Tô muito ruim aqui, véi Cê vai ter que ficar aí Cê vai ter que ficar aí Xala, monex e monecas Beleza, Rezendível aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo de bom, galera Dessa vez tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo Super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque vai ser uma Competição E essa competição Vai ser muito Tensa, cara Por que, gente? Porque hoje Nós temos aqui uma convidada Especial, que no caso é A Saura Olha só Ela já é bem frequente Ela já é Ela já é uma convidada Ela vem bastante Então ela não é Experiente aqui no canal Ela vem antes que a Laís chegou no canal É Ela é Tô querendo dizer que ela é minha amiga Aí, ó Bom, galera O negócio é o seguinte A Saura tá aqui Porque o desafio vai funcionar da seguinte forma Nós vamos estar todos aqui Neste quadrado azul Ah, Jesus Nessa linha E... A cada cinco minutos O quadrado vai diminuir 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 Até ficar bem pequenininho E detalhe, né? A cobra A Saura Vai estar aqui no quadrado Soltaça Meu Deus Soltaça Caminhão Soltaça Andando, rastejando A gente, sério Andando, não tem pé E aí, um detalhe importante Se ela vier para o nosso lado Não pode sair Se sair Sair do quadrado Perdeu A gente não pode se mexer no quadrado? Pode se mexer no quadrado Não pode sair do quadrado Tá bom E aí, quem sai do quadrado Perdeu O último a ficar aqui E uma pergunta Ganha Cinco mil Putz Vale a pena, gente Vale a pena Eu vou ficar assim Ganha a Saura Nossa, que é Eu também Eu vou ficar do lado Mas falaram que A Saura hoje Tá com fome Tá com fome Tá com fome Sem o like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia Duas, seis e oito Esses são os horários, tá? Lembra de seguir aqui Nas redes sociais Pra você ficar ligado em tudo Ficar sabendo de tudo que eu posso Tudo que eu faço E como eu falei Se esse vídeo tiver Cem mil joinhas Eu vou fazer A cada cinco minutos Entra um Sapo Sapo Quê? Sapo ele pula você Sapo Só caia na piscina Que a gente vai fazer Ai, eu tô Ah não, na piscina é mais difícil Ai Só vai ser muito difícil Ó, a menina e outra Não, cem mil likes Tá bom? Então, vamos lá, galera Ó, pode se espalhar aí No quadrado Eu acho que eu vou ficar Onde vocês quiserem Não, eu também vou ficar cá, véi Olha E agora, vamos ver Eu vou pedir pra produção Colocar a Saura Porque por mais que eu Já tenha perdido um pouco Do meu meio de bola Ai, minha mentira Ah, eu já perdi Mas é um pouco tenso É um pouco complicado Então a produção vai colocar Até pra não falarem Que eu coloquei No lado de alguém Tá, então Vamos lá Aí, aí, aí Ela, ela tá, né Então, vamos Ó, tá Então vamos lá Cada um se separa aí Você vai ficar aí, Pedro Eu vou Ficar aqui Vou ficar aqui Galera A Saura já está aqui Ela já tá Já está aqui E vamos soltar aqui O cronômetro Eu acho que vai me cercar 3, 2, 1 E soltei Você tá roubando Soltei agora o cronômetro E agora daqui 5 minutos O quadrado vai diminuir Nossa senhora O quadrado não pode diminuir muito E agora que ela sair, gente A produção vai colocar ela de novo no quadrado Ai Então esse quadrado aqui a gente tá de boa É Esse quadrado tá tranquilo Então, suave 5 minutinhos de boa Tranquilo Nossa, gente Olha, véi Nossa, o peso Ela deve ser organista Cuidado Fique aí Onde está a Saura? João Vitor tá de boa ali Eu tô tranquila É Agora, se ela virar, já fica esperto Ela não consegue virar rápido, né Não Não Lógico que consegue Será que você pode? Ela faz um Que você nem vê, filho Saiu Sério? Eu tava tranquila Ela chega quando você tá em 3 segundos Ela faz assim Verdade É A Saura, então, enfim Em 1 segundo e meio ela já tá lá Eu tô me mantendo Eu sou um safe Você tá um safe? Vamos lá Eu tô me mantendo safe pra cá É E ela tá estudando a linha azul Ela tá falando assim Opa, aqui Aqui eu tô de volta Você é que chama atenção? Vermelho? Não Não A Raixa De boiça Vamos ver quanto tempo foi aqui Ai, ai, ai Hum Tá quase Já foi Ah, não Três minutos e meio, galera Falta só um minuto e meio E o quadrado vai diminuir Bom, mas esse quadrado Relativamente foi de boa É, foi tranquilo Galera, tá chegando o momento, hein Tá chegando a hora E aí eu quero ver aqui, ó Aqui do meu lado Aqui, ó Não é? É isso Que agora ela tá toda corajosa, né? Tá toda De boa Para conversar com ela Toda pima, é Então vai lá, então Ó, vocês tão saindo aqui Não, mas eu saí e voltei Bom, enfim, galera, ó Cinco segundos Cinco Quatro Três Dois Um Bom, agora é hora Cinco minutos Deu tempo Agora vamos diminuir Esse quadrado aqui E vamos ver o tamanho Que vai ficar Olha só Vamos lá Vai diminuir Vai diminuir Bom, gente Agora o quadrado diminuiu Dá uma olhada O tamanho que ficou já, né? Nossa, diminuiu bastante Já 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 ficou tenso Nossa, tá me dando um pouco de desespero Não vou sentir Só a gente aqui já tá me dando um desespero E aí não pode sair do quadrado Saiu, perdeu Ok? Então vamos lá A cobra vai vir E aí Eu vou pegar meu lado Vamos começar esse negócio de novo Aí depois de cinco minutos vai diminuir mais E mais E mais até alguém sair Beleza? Então vamos que vamos Bora lá Vai começar Já pode escolher o seu lado de vocês Eu vou ficar aqui mesmo Vamos lá Eu ia ficar aqui Pronto, gente Dona Saura já estaria posicionada E agora vamos ver Agora vamos ver Olha isso Olha isso Olha isso Ó, vamos fazer que se a Laís vier e empurrar a gente A gente empurra pra fora Só bem, isso não é bobo Pra fora do quadrado Nossa, ela tá analisando aí Nossa Ela veio do lado de João Ai, ai, ai Vamos ver Nossa E eu vou aqui, ó Ai, ai Ei Nossa Senhora, eu não vi o jogo do quadrado Cadê esse tamanho? Né, pra você sair Não, pra você sair Você vai sair, certeza Vamos lá Ah, ela tá dando oi pra galera É, então Ela é simpática Daqui a pouco ela vai dar oi pra vocês A hora que ela fizesse Tá Olha só, a galera Ela sobe Será que ela sobe? Ela sobe Isso Ela sobe Se ela subir Aí a produção coloca Ela é de um lado quadrado E aí Nossa Gente Olha como ela vai, meus amigos Nossa, véi Ó Nossa, bonito Tem isso, hein A produção foi sacana, né A produção colocou Foi um pouco sacana, talvez A produção Já ouvi Já ouvi Já para de empurrar Não deixa ela sair Já era, já era Vou ter que sair Vou ter que retirar, gente Vou ter que retirar, gente Vai pro outro lado Gente, questão é Vai pro outro lado Vou ter que ir pra você, Pedro Pedro, Pedro Nossa A Pedro tá aqui Eu acho que ela tá Indo, Pedro Olha o Pedro Querendo jogar pra Lailes Amigo, olha a cor Nossa, velho Que susto, mano Não faz isso, Laila Não vai assustar Gente, olha que é o Pedro Eu não gosto Tá no ela Olha o Pedro Deixa eu falar A língua aqui, hein Para, gente Para, gente Isso não vale Eu tenho liberdade de passar Se eu quiser Quatro Eu tenho liberdade de passar Eu tenho liberdade De ir e vir Eu achava que você não tem Caraca, velho Pedro, eu gostei de você, Pedro Eu quero que ela quadrada diminui, galera E, ó, vamos ver quanto tempo falta Nossa, que susto Falta só 30 segundos Não E a Laís tá aqui, galera A Laís tá aqui ainda É, por enquanto, né Exatamente Com a liberdade de ir e vir nela Reivindicando direitos Reivindicando direitos Reivindicando direitos Vamos ver Nossa Nossa Oh my god A Sofia Sobora falou Ah, a Sara tá de boa, né A Sara tá tranquila A Sara tá te procurando Você sai dele É Então ela sozinha Bom, galera Vai chegar o momento agora De diminuir o quadrado Não E agora vai diminuir bem Então, vamos lá Vamos diminuir o quadrado E vamos ver o tamanho que vai ficar Bom, gente Olha o tamanho que ficou o quadrado agora Véi O quadrado já tem quatro lados Não Agora, véi Nossa Agora, ó Acabou o direito de ir e vir e da Laís, tá De todo mundo Acabou Se encostar em mim, eu vou empurrar no barco Nossa Que susto, véi Tá Então, vamos lá Cada um escolhe o seu Eu vou vir Que negacinho Eu vou escolher aqui Eu vou escolher aqui Porque eu tô sentindo que ela vai vir aqui e vai ir pra lá Então, vamos lá, galera Bora começar esse desafio aí Ai, susto Galera, olha aqui Ela tá Ela tá perto de você, amiga Ela não fez o meu plano Ela simplesmente trancou ainda Ela não fez o meu plano Ela ia ir pra lá Ela tá aqui Gente, gente Ela tá parada Pedro Gente, isso significa por quê? Caraca, ela tá parada aqui numa posição ó Gente, pra virar pra mim é daqui pra ali, viu, rapaz Cuidado Ai, Pedro Cuidado Se você for passar pra aqui, passa rápido Ai Ela travou a Virgínia aqui pra virar aqui Não, não Você é um Acima da Ana ou da Virgínia? Tô assim muito lindo, meu filho Nossa A célula ia pra cá A gente tá perdido, mano Não, a Laís tá de porra É a unha aqui, ó Dito efeito, gente Gente, pera Gente, gente Eu não tô fora Gente Olha ali, Laís Olha ali Foca na Laís aí, ó Eu não tô fora da linha Eu não saio aqui Eu não saio aqui Eu não saio aqui Não saio, não saio, não saio Não saio, não saio Nossa, agora complicou tudo Agora complicou tudo Sai aí Sai aí Tá licença Nossa, não, ninguém Ó, ó Que que é isso? Falta aqui, ó Falta aqui Falta, falta, falta Nossa, meu tênis preto Eu não tenho tênis preto o quê? Dá licença Deve tá achando que meu tênis é preto Nossa, senhora Gente, aqui Foi um pouco de medo Aí já era, hein, galera Uhul, menos um Menos um Nossa, senhora O que eu perdi só tá entre nós quatro É, tá difícil Gente, a produção colocou aqui de novo Não, não E ela tá... Vou tirar a liberdade de ir e vir Ah, pelo amor de Deus Agora tem que estar aqui Sem liberdade de ir e vir Sem liberdade O que que é isso? É contra mim agora? Não é Gente, pera, gente Vamos conversar Nossa, véi Se a Saura vier pra cá Não faz isso, pô Olha o espaço que tem aqui Eles tão me encurralando aqui, ó Ah, gente, a Saura vai apontar ela Porque ela tá com muito espontânea vontade Ela tá com muito espontânea vontade Pedro, Pedro Vai me derrubar, vai me derrubar Pedro, pelo amor de Deus Vai, Pedro, barreira Pedro, barreira É isso, gente Olha o que eu tô... Olha o que tá acontecendo aqui, ó Tô me empurrando pra um lado É pra não deixar a Ana Gente, ela tá subindo Ih, Ana Você vai virar no centro aqui pra ali, meu rapaz Deixa eu ver aqui o tempo Vamos ver E... Ai, falta um minutinho Um minutinho Pedro Ah Nossa, a Saura, ela tá querendo a nossa Eu quero passar pra cama Ué, eu tô aqui, ó Você tem esse espação aqui, ó Tem aqui o espação A Saura tá de boa Um minuto, galera Falta menos agora Ela dá um susto na gente, né? Nossa, véi Ela tá alta, hein? Caraca, véi Pra linguinha dela, véi Pra linguinha, Natália Tá difícil de respirar Beleza Ó, a produção vai ter que colocar de novo Meu Deus, complicaram demais aqui agora Meu Deus Oi Não, não, não é isso Você foi aceitado, ó Você tá ali fora, hein? Só pra avisar Mas tudo bem Ó, não, já acabou aqui o tempo Acabou? Aqui, ó Acabou agora Deu o tempo E vai diminuir mais ainda, galera Agora eu não sei Agora a gente vai ter que ficar parado Agora eu vou ficar parado Meu Deus, tô com medo Mas tudo bem Vamos lá Próxima rodada Agora, gente Olha o tamanho de esquadrado aqui Não, agora é Ficava mais tempo e parado Agora é brincadeira E outro detalhe, hein? Agora não pode mexer Ah, não, véi Não pode mexer Pedro Chorou, perdeu Chorou, perdeu Calma, então deixa eu escolher Então, vamos lá É, você pode escolher um dos descantos Não tem mais canto E eu não sei Então, vamos lá Eu não gostei desse canto que eu fiquei, não Ah, Bruno É assim, eu sei que não escolheu Tudo bem, tudo bem Ai, gente Ai, ai, ai Vamos ver Essa hora vai vir Traga uma salva Meu Deus Agora não pode se mexer Nossa, véi Nossa, não tô bem Não tô bem, não tô bem Ela tá aí em todo mundo, véi Ela tá aí Não, não Não Ninguém se mexe Ninguém se mexe Ninguém se mexe Vai, vai, escala Escala Escala, Saúl Escala ele Nossa, ela tá aqui Nossa, ela vai Nossa, véi Mano, eu não quero sair Mas eu tô muito precisando sair Não, não pode se mexer Ai, caraca, véi Tá difícil demais Tô suando igual um porco Beleza Nossa, mano O único que ela não A cabeça até doeu agora Mano, ela veio pra cá Ela veio pra cá E o problema é que meu tênis, mano Ele parece um rato, eu acho Porque ele é Sei lá, ele é preto Parece um ratão Tá, e vamos ver, gente Vamos ver O tempo tá rolando O tempo tá rolando aqui Vamos ver quanto tempo Bom, beleza Faltam dois minutos e meio Já foi metade Nossa Nossa, véi Meu Deus do céu Tá indo pra Virgínia Tá indo pra Virgínia Fica desperta, hein Ela tá parando Olha pra mim Fica desperta, hein Fazendo barulho pra atrair Ela pra Virgínia aqui, ó Nossa, cara Acho que ela vai botar a poupilha Ela vai botar a poupilha Acho que ela vai botar a poupilha Nossa, a moça que ela estivesse ali É, a moça que a gente já... Não, ali a moça que eu já tinha perdido 30 vezes Bom, você... Ah, véi, não tem pra mim não, hein, sabe? Ela achou a saída Minha nossa senhora Minha nossa senhora Eu tô sentindo muito Ela vai passar tudo Ela vai passar tudo Ela vai passar tudo É que o Pedro Ele também tá colocando alto O tênis dele tem a cano alto Senão ele tá sentindo a cobra Ah, eu tô sentindo demais Por favor Me de... Não pode deixar Não, não, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, eu tô muito tempo Eu tô muito ruim, tô muito ruim, tô muito ruim Tô muito ruim Tô muito ruim aqui, véi Você vai ter que ficar aí Você vai ter que ficar aí Ah, meu Deus do céu Arregou! Arregou! Coloca em cima de mim Nossa, véi Já escolheu o rato que tá no seu pé aí, ó Suando, suando, suando Bom, enfim, gente Foi por causa do tênis Faltam aqui Foi por causa do tênis, óbvio Nossa, sinto muito ela Bom, 30 segundos E a gente vai pro próximo quadrado E o próximo quadrado vai ser tipo Nossa, vai ser o mini quadrado Não, vai ser roubado Sabe aquele cubo de girar? Sim, então vai ser isso Vai ser... Nossa, calma aí Eu tô de manhã demais, véi Gente, então vamos esperar aqui E vamos diminuir esse quadrado Mano, agora eu quero ver Agora só eu e o João aqui A Saura não cabe aqui dentro Olha isso, galera Olha o tamanho do quadrado Nossa, agora ficou muito pequeno Não, vai poder mexer também? Ou pode mexer aqui dentro? Não, óbvio que não pode mexer Então, fiquem aí E a Saura vai chegar Então, vamos lá, galera Já deu 5 minutos E agora, vamos que vamos Porque eu tenho certeza que essa daqui Nossa, alguém vai... Alguém vai peidar na farofa Então, vamos lá Galera Polícia Nossa, ela tá passando no João, véi Nossa, senhor Nossa, João Meu Deus Caraca, mentira, João Vitor Ela vai entrar na sua bermuda Nossa, João Meu Deus Galera, véi Meu Deus Eu não tô sentindo o peso dela Ela só tá em cima do seu pé Sai, eu tô vendo Eu tô dando impacto Putz, ela vai desvelar Vai, 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 vai Vai pro lado, Virginia Vai pro lado, Virginia Vai pro lado, Virginia Pedro, o que é isso, Pedro? É pro lado, Virginia Que é isso, Pedro? Porque eu quero meu desespero do dois Vamos mostrar pra outra Nossa, eu tô sem mal Nossa, eu tô sem mal Nossa, eu tô sem mal Nossa, é? Eu olhando pra baixo Eu só vi a mão no Pedro pra cá Ai, meu coração Não pode se mexer nem o pé? Não Nem o pé mesmo? Não Maria, quero saber Eita Eu senti o pé do Pedro Eu senti o pé do Pedro Eu senti o pé do Pedro Isso, velho Olha que ela tá todo mundo Isso, ela vem pra mim, véi Ela tava sentindo o cheiro do rato do Pedro Do pé dele Galera Meu Deus do céu Ela tá em cima do meu pé Ela tá em cima do meu pé Deixa eu fazer uma jogada aqui, ó Aí Nossa Agora pra que isso aí? Pra ela não escapar Não E ela põe ela aí pra pular da Virginia Jogando na escada Jogando na escada Nossa, velho Jogando na escada Você tá sendo jogo sujo Isso tá sendo jogo sujo, gente Meu Deus do céu, gente Já era Já era Ela laçou meu pé Gente Ô, gente Nossa, ela vai esmagar a canela Já era Já era Temos um vencedor aqui João ganhou A gente fez outra acima de animal Eu tô com muita sorte Muita sorte, mas você viu a minha comunicação com o bicho ali? Pra você, eu não sei, eu não valia isso Não, não é que eu não sei Eu sei das minhas habilidades Nossa, velho Galera, foi tenso, hein Porque olha aí, só a saura já é o tamanho de esquadrar aqui É, então Olha aí, você tem que ver a diferença de esquadrar aqui? Nossa, ela não ficou naquele quadradão Nossa, é Quadradão Eu já tô até longe Porque daqui a pouco eles me... De novo, vinte Olha Eles me empurram lá pra dentro Galera, foi muito top esse vídeo, velho Ó, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas e a meta Se tiver 100 mil likes Aí a gente vai fazer dos sapos E aí eu quero ver, tá? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Esses são os horários Segue a gente aqui nas redes sociais Segue, segue, segue Pra vocês ficarem ligados em tudo E um beijão pra vocês Valeu, falou Tchau Tchau Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Só vídeo legal, só vídeo massa Clica aí que é nóis Vai, rápido Tchau Tchau